Oi, ouvintes! Aqui é a Carolina Eragaki. Nesse período de quarentena, aproveitei para conferir algumas produções de um tema recorrente na Netflix, Assassinos em Série. Há vários títulos disponíveis sobre isso, mas um em particular me chamou a atenção. É sobre uma história da qual já sabemos o final, retratada pela mídia e por muitas obras cinematográficas. Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal, é um filme de 2019 que aborda a história do serial killer mais famoso dos Estados Unidos, sob um olhar... diferente. Isso porque foca no ponto de vista da ex-namorada dele, Elizabeth Klopfer. O filme, mesmo antes de ser lançado, já causava polêmicas devido à escolha do ator que interpreta Bundy. Zach Efron, que começou a carreira em High School Musical e atuou em filmes como O Rei do Show e Baywatch, é considerado galã. Além disso, a ex-namorada de Bundy, que se chama Liz Kendall na ficção, é vivida por Lily Collins. Ela é uma atriz conhecida por comédias românticas, como simplesmente acontece. Por isso, muitos diziam que a obra provavelmente iria romantizar o serial killer. E será que o resultado foi esse? Bom, praticamente não há cenas de assassinato no filme. O longa focou mais a parte do irresistível, que atraiu olhares da imprensa e de algumas mulheres, em detrimento de abordar a face do mal com profundidade. Isso porque preferiu destacar os julgamentos, as fugas da prisão e o relacionamento com Liz do que de reconstituir os crimes cometidos. Isso é perigoso, mas é compreensível porque a obra foi baseada no livro escrito justamente pela Elizabeth Klopfer. Assim, a história de Ted Bundy é usada quase como um pano de fundo para trazer a evolução de Liz quanto ao assunto. De acompanhante aos tribunais por acreditar fielmente no amado, como vemos a seguir. Até a sua emancipação. Ao entender a intenção do filme, percebe-se que a atuação de ambos os protagonistas foi muito boa. Enquanto Zac Efron conseguiu mostrar a caricata figura de Bundy no julgamento final e outras nuances do personagem que são desvendadas aos poucos, Lily Collins comunica por olhares e expressões todo o sofrimento de Liz, que está cada vez mais perto da verdade. Ted Bundy foi responsável, sim, pelos crimes brutais do qual era suspeito. Estima-se que mais de 30 mulheres foram mortas por ele. No aspecto fotográfico, as cores fortes e vivas em cenas do tribunal despertam ainda mais a sensação de espetacularização que foi promovida pela mídia na época. Afinal de contas, foi o primeiro julgamento televisionado nacionalmente e ao vivo. E isso, inclusive, o filme mostra e critica bem. Nesse trecho, conferimos que a Rory Ann, que na época do julgamento final se relacionava com Bundy, e o próprio Ted Bundy conversando sobre como manipular a opinião pública. O que se eu começar a dizer que a mídia está contra ele? Você não pode chamar a mídia de violão. Você tem que ser mais criado do que isso. É claro que a mídia já convidou ele antes de ter dia em dia. Bem, é claro que a mídia já convidou o Ted antes de ter dia em dia em dia. Para transmitir isso? Para transmitir isso na escala nacional, é o primeiro passo em que o sistema judicial. Porque isso faz isso sobre os resultados, não sobre a verdade. Em contraste, as cenas de Liz trazem tons frios, pálidos, que remetem ainda mais à falta de saúde da personagem. Isso porque ela tem um problema grave de alcoolismo e depressão em grande parte do filme. Mas claro, se sua intenção é conhecer o Ted Bundy de verdade, o filme em questão não é o mais adequado. Inclusive, o diretor Joey Berlinger trabalhou em uma segunda obra sobre o mesmo assassino, que se chama Conversando com um Serial Killer, Ted Bundy. Também lançado em 2019, o formato é de série documental, com entrevistas gravadas com o dito cujo na prisão e que retrata mais fielmente quem foi o Ted Bundy. Em resumo, é tudo uma questão de saber o que você quer. Ver a história sob o ponto de vista de Liz em 110 minutos, ou ver a história com menos sutilezas e mais sangue frio por 235 minutos. Os dois estão disponíveis na Netflix, então vale fazer uma maratona se você se interessar pelo assunto. Vou ficando por aqui. E quem quiser comentar sobre o filme ou a série, pode mandar e-mail para carolaragaki.usp.br É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Resenha e edição de som por Carolina Aragaki Vinheta e efeitos sonoros por BBC Sound Effects e YouTube Library Além de trechos do filme Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal Tchau, tchau. Obrigado.